Pessoal, aqui é o Davi Produções, hoje eu vou estar gravando Brawl Stars galera, primeira vez que eu vou estar gravando Brawl Stars aqui no canal galera Eu vou estar jogando eventos e partidas, beleza galera? E vou estar desbloqueando XP, beleza galera? E Brawlers, então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho galera, pra não perder nenhum vídeo aqui do canal que for ser lançado, beleza galera? Eu já vou entrar aqui, beleza galera? Na partida Então já estou entrando, beleza galera? Aê Vambora gente Galera, eu vou me esconder aqui A fumaça verde gente Hummm I got poochie in the barrel O que eu vou me esconder aqui no final? Tchau 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 É ok, né? Ok Aê Jogar outro evento, beleza? Deixa eu ver Galera, eu acho que eu vou no do... No Futebrown, galera Ele parece legal, gente Eu vou jogar ele aqui Beleza Vamos embora Sai Boa Marca algum gol, gente Tá bom Toma Boa Marcavo mais um gol Divertido, sim Aê, gente Ganhamos Eu não matei ninguém, mas a gente ganhou, né, gente? Galera, eu tava desbloqueando até um Brawler aqui, gente Olha qual que eu tô desbloqueando, galera É o... Peraí, gente Tá carregando É o Buu É, galera Só precisa de mais... Um 34, galera De... De... De vales Então, galera Eu tô tentando desbloquear ele Então, vambora Carrega Tá carregando, gente 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 galera agora vou tá jogando é o evento das chover qual evento gente vou jogar esse aqui da pique gema beleza galera jogar ele aqui tá aí tá entrando beleza entrou vambora é Eu matei, boa Ai galera, eu voltei aqui Ah, perdi Morri Hum Boa, matei Ixi Corre, boa Hum Ah galera, morri Ixi Doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Ixi Ah galera Eu só tô morrendo Mas eu não vou desistir Ah galera Perdemos Mas ok, né Galera, deixa eu ver mais algum evento aqui Galera, eu acho que eu vou no do Basquete Brow Esse aqui galera Vambora jogar ele Rapidão aqui Tá indo Não Não Ah, ah, boa Conseguimos Boa É boa É boa Ixi Toma Tá, vou voltar Tá, vou voltar Aê galera Ganhamos Achei divertido Aê Ganhamos Boa 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 Vamos ver o que eu ganhei Vamos ver aqui na loja Hum Vamos ver O que que tem aqui Ah galera Tem nada aqui Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui É Eu espero vocês terem gostado do vídeo É Deixa o like e se inscreve Se você tem gostado do vídeo Ative o sininho Para não perder as notificações É Meu nome é Davi Produções E Falou Peraí